salve salve rapaziada do calor começando mais um vídeo aqui rapaziada no vídeo de hoje trai esse gta motovlog do rádio 012 certo rapaziada gtazão aí ó completinho para vocês tá ligado contendo várias motos com rock modificado e skin é carros modificado também tá ligado duas favelas duas ruas do grau duas blitz tá ligado família tem como você entregar pizza também certo com gta aí ó com gráfico da hora como vocês podem ver olha até batendo também vocês podem ver aqui ó então é isso aí rapaziada gtazão também tá contendo ruas modificadas vegetação entendeu muito louco aqui ó tô aqui em uma das favelas tá ligado de pop 100 só de rolezinho naquele jeito se ligou família mas a gente já vai parar aqui ó já vamos tá mostrando já as coisas para vocês tá ligado sem enrolação se ligou ó pop 110 aqui vivendo na favelinha pan pegando as skins certo rapaziada tô aqui com a skinzona aqui do Flamengo tá ligado que daqui a pouco já tem jogo do Flamengo né enfim então já vou assistir entendeu naquele jeito ó para pegar aqui rapaziada esse mod Cléo é muito fácil você vai tá rastrando o dedo de cima da tela para baixo dessa forma o PSOL me dá o 10 para selecionar o mod só clicar no meio da tela certo família Detrite aí ó vai ter essa skin de traficante aí rapaziada com colete a prova de bala temos skin aqui também do aquele neguinho rapaziada trajadão também tá ligado né só na blusa do Corinthians ô meu pai do céu do Brasil entendeu temos aqui aqui também é do Flamengo rapaziada você é louco quem é Flamenguista comenta aí rapaziada eu quero ver quem é o Flamenguista aqui no meu canal rapaziada você é louco temos aqui também aqui a skin desse neguinho aqui rapaziada trajado na Nike ó migodinho como amarelinho de vilão daquele jeito né fi na M a gente vai tá contando essa skin aqui também de criança de RJ né rapaziada skin GTA 5 e acabou tá ligado família vamos tá ficando com essa aqui ó que é do Flamengo certo que eu achei mais da hora aqui ó a ave maria vamos tá pegando aqui rapaziada agora as motos para vocês verem beleza primeira motinha aqui vai ter essa honet entendeu vai ter a pop-100 aqui também vai ter também aqui rapaziada xre300 das novas fcr bater essa f800 xj6 com braço sem braço vai ter aqui também a fãs 150 rapaziada que o moleque pediu aí no último vídeo então tô trazendo esse GTA aqui a ele beleza que pediu essa moto aí eu não sei se é essa tá ligado mas eu vou tá deixando o comentário dele aí rapaziada que ele pediu certo faz que nem ele também entendeu se você quiser alguma moto só você chamar aí na nos comentários entendeu que eu vou tá trazendo aí o GTA com essas motos rapaziada eu tenho aqui essa aqui só o cano também temos aqui a startzera montada rapaziada e a tagzera tá ligado então é isso aí família o GTAzinho aqui rapaziada tá bem completinho tá bem da hora certo para você quiser baixar ele vai lá nos comentários comentários fixados da loja vai estar lá certo e para você que não sabe baixar e nem instalar não se preocupe pivete primeiro link na descrição do vídeo tem tutorial tá ligado então passa lá também se você não sabe baixar certo jeito aí tá contendo duas favelas duas ruas do grau tá ligado duas blitz também tem um monte de coisa rapaziada aí eu vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo rapaziada então bora para o rolê entendeu sem enrolação não tá girando aqui ó esses botão da tela aqui ó entendeu para colocar a primeira pessoa é muito fácil você vai colocar os dois dedos na cabeça do personagem aqui ó no molé da Nike arrastar para fora entendeu rapaziada e é isso agora é só você montar na motinha aí ó as motinhas já tem braço se ligou tudo com o roco também modificado ó e partir para o pião se liga aí deixa eu mostrar também que logo essa favela aqui rapaziada ó a primeira favela que fica aqui onde está essa localização entendeu e a outra fica aqui embaixo ó já vamos lá na segunda agora né rapaziada eu também tenho que passar nas outras ruas do grau lá pan fazer entrega se der entendeu e é isso vamos mostrar tudo que tem nesse jeito aqui para vocês ó ó aí ó só que eu não botei lá em cima não rapaziada você é doido aí quem vai lá é que não eu ó vamos colocar aqui ó aqui ó deixa eu ver se cai dentro do mar tomara que não viado olha um pouco hein mas aí ó a favela é grande dona como vocês podem ver tem até o cristã redentor tá ligado e acho que nem subi ainda hein deixa eu vim por aqui rapaziada tomara que aqui tem a favela também vai que eu caio na água aí ó e deu ruim filete carai rapaziada vou ter que parar o vídeo aqui entendeu que desgraça mano é meu senhor agora vou ter que nadar até chegar lá do outro lado rapaziada daqui a pouco eu volto com vocês aí rapaziada depois de uma hora nadando aí ó com cair dentro d'água tá ligado pivete ó depois de uma hora nadando se liga na favela eita porra tô aí descendo aí ó tamanhão da favela tropa afirmarial tá lá em cima lá ó cê é doido rapaziada duas favelona imensa aí ó mas não tá nem travando como vocês podem ver ó é ó tem até caixa d'água em cima das casas rapaziada tinha nem observado isso ó tamanho da favela na tropa cê é louco então ó vamos tá descendo aqui já também pô tá pereira né tá gaguejada do carai já vamos pegar a próxima moto tá ligado bora vim aqui ver que o seletor bora pegar essa 800 aqui mesmo ó já tá pegando a chama filha tá ligado é ó já vamos dar um quebrão aqui já nesse esse quebra-mola se liga toma ó quero ver quem pega agora aqui hein já era quebrão pã raspando a placa e tá tem logo um baúzão aqui também para caprichar também no grau ó se liga mais um quebrão tá pega toma raspo ó ave maria esqueça rapaziada já vamos logo pegar aqui rapaziada outras bits aqui ó e se você chamar no grau os homens vem na bota tá ó ave maria tropinha pega já vamos cair em uma blitz aqui funcional que eu falei pra vocês ó você vem aqui a polícia como epa encosta pivete de quem é o dono do veículo é eu ou seu amigo aí você coloca eu vou colocar meu amigo por favor documentos por favor aí eu vou dar fuga rapaziada aí você dá fuga e tá ligado é só não apareceu o nome vocês ali porque que o rude tá invisível entendeu rapaziada mas não apareceu ó se liga quebrão aqui ó chama vídeo está muito leatório rapaziada sinceramente já vão vir aqui ó eita esquece tá lá outra viatura tropinha pode vim que o pai agora tá como ó tá na rua do grau quero eles entrar aqui rapaziada ó manda um zerinho aqui também para eles ó tá ligado né filho já vou me encostar ela aqui rapaziada rapaziada bora pegar a próxima motinha cadê bora pra bora meu filho muda aí eu vou pegar essa aqui rapaziada aqui tá da horinha aí você que é a a start rapaziada já vai falar titã aonde que tem outra viatura aqui já esperando nós ó toma já deu um quebrão aqui nela tá ligado já vamos lá para outra pista do grau tá ligado rapaziada outra não é rua do grau é pista entendeu já eu vou encostar lá e para passar direto boi opa boi aqui rapaziada ó pista do grau mano fala rua do grau porque já é costume entendeu mas é pista do grau pivete aí ó grandão aqui ó tem outros bagulho para lá para baixo lá mas não vou lá não rapaziada deu preguiça de ir lá ó vamos vir aqui ó quebra me mandou um quebrão pan ó eita eu já ia ralando os kits da moto mas não deu não fi ó pesão no banco agora só não passa pau já foi fi afirmar e o pai tá um toque no grau em oi chama zelinho oi tá ligado né minha trampinha já segurou você quebrou aqui também ó chama ó tá pega rapaziada eu já vou pular aqui logo nessa moto aqui bora parar de enrolação vou para próxima motinha aqui rapaziada deixa eu ver vamos ficar com essa aqui agora entendeu já vamos mostrar ela aqui também e já vamos pegar os outros carros carros também os carros também né rapaziada para estar mostrando para vocês aí ó entendeu tem vários carros modificados entendeu já mostrei tudo já que tem nesse GTA para vocês aqui ó vamos encostar aqui tropinha vamos ver que tem por aqui para dentro hein ó aqui é uma oficina zinho ó tu é maluco tem logo oxi tem um tio aqui dentro vendendo um bagulho ó é meu tio movimento aqui é fraco demais hein eu vou ver como é com uma escritura vai dar lá ó ó rapaziada tô ficando louco tô ficando doido vamos vir aqui ó a de mudar de carro né mudar de carro aqui ó vamos passar aqui para o lado de esquerda rapaziada que aqui tem vários carros se liga tem esse carro aqui ó que carro é esse rapaziada não sei rapaziada não sei o rapaziada vários carros modificado tem de viatura aqui afirmar é o tanto tropa tem muito carro modificado como vocês podem ver aí também tá ligado rapaziada então recomendo vocês baixarem demais caso você tiver interesse já sabe onde encontrar o GTA né rapaziada só ir lá nos comentários que vai completar o download tudo certo para vocês se você não sabe baixar primeiro link na descrição do vídeo e vai lá assistir tutorial que você vai aprender fácil tá ligado tamo junto rapaziada até o próximo vídeo deixa o likezão se inscreve no canal e fui é nóis hein